A paz do Senhor para a igreja, amém? Meus amados, antes de louvar o Senhor, muito rapidamente eu gostaria de dizer algo para a igreja. Você sabia que você, papai, você mamãe, você esposo, você esposa, servos de Deus, o Senhor, ele escreveu o seu nome no livro da vida e existem forças, existe um inimigo que tenta arrancar o seu nome de lá, tentando fazer você negligenciar o amor que você declarou a sua esposa, tentando fazer você negligenciar o amor que você declarou ao seu marido, fazendo você negligenciar a responsabilidade que você tem com a sua família. Meus amados, é o tempo de a igreja orar mais, é o tempo da igreja orar mais sim, mas também vigiar muito. Taba, cara, sol, diabo, caralhas. O diabo, ele tem mudado as suas ferramentas, mas se você vê, as artimanhas são as mesmas, não muda. Ele tem mudado o seu jeito de trabalhar, mas o servo de Deus que está guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está atento à voz do Senhor que diz para ele assim, Ei, meu filho, cuidado, não vá por aí. Ei, meu filho, não olhe isso. Ei, meu filho, não fale assim. E a palavra do Senhor está alertando a igreja do Senhor, dizendo, ei, está chegando o final. Agora é o momento. Aquele que faz a bela corrida, ele não é avaliado quando para no meio do caminho. Ele não é avaliado na sua excelente partida, mas ele é avaliado quando ele chega no final. Quando ele pode dizer como o homem do Senhor, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo declarando no final da sua batalha. Combati, bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Meu querido, o que você está guardando no seu coração, meu amado? O que tem passado diante dos seus olhos? O diabo, ele tem procurado bombardear a mente de homens, casados, homens, servos de Deus, para que estes sejam seduzidos, para negligenciar o seu amor à sua família. E a mesma coisa tem acontecido com mulheres também, mas por quê? Nós somos seres humanos, somos carne, mas somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus. E contra a igreja do Senhor, o inferno não tem poder. Lá na calamação decoordenada a fôrbia, as costas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, meu amado, não tenha vergonha de declarar todos os dias para sua esposa. Eu te amo, minha amada. Não tenha vergonha de dizer para o seu marido, eu te amo, meu amado. Você é o presente que Deus deu para a minha vida. Não tenha vergonha de dizer para o seu filho, independente da idade que ele tenha, meu filho, eu te amo, e eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a tua vida, porque há poder na palavra do pai e da mãe. A vassurigam na naga sobe. Porque na aliança que o Senhor fez com Abraão, Ele falou, Abraão, em ti, Abraão, serão bendita todas as famílias da terra. Ele, o amado, é a minha e a tua família que é bendita no nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está falando no meio do seu povo, está alertando, está chamando, Ele abre os olhos, Ele abre os olhos, olha a porta, sai deste sono da indolência. Na managa sobe, na barra, na vassobe, na barra, na managa sobe. Pode soltar, meu amado. Aleluia. Aleluia. Na managa sobe, na managa sobe. Presta atenção na lenda que se roubou. O mundo vai gritar Quando se agarrar É o discurso É verdade, meu amado. O mundo irá gemer Porque deixou de crer Em Cristo Então, não haverá desculpas para mostrar Lamentos Nada comprovará Diante do trono branco Diante do trono branco Ninguém se justificará Dizendo-lhes Jesus Ninguém falou de Cristo Dizendo-lhes Jesus Agora eu creio Dizendo-lhes Jesus Seu Deus Também quer dormir Dizendo-lhes Jesus Também quer dormir Dizendo-lhes Jesus Dizendo-lhes Jesus Aleluia Aleluia E aquele que não ouviu, ignorou Agora ficará Longe do eterno Vai Pra sempre Então não haverá Desculpas pra mostrar Jesus, eu não sabia Lamento Nada Comprovará Diante do trono branco Ninguém se justificará Aleluia Eu creio Eu creio Eu não quero ficar Aqui Meu Deus Eu também quero vir Aleluia Aleluia Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu não quero Eu também quero Eu também quero Eu também quero de arrumar a casa, agora é o momento de reparar e fechar as prédias agora é o momento está correndo risco está em perigo e ouça a palavra do Senhor que diz o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, amém